Olha a quantidade de forídeo que tem aqui dentro, larvas inclusive galera. Fala pessoal do Youtube, Jansen Brito do canal Jansen Brito e as abelhas. Pessoal, o vídeo hoje é polêmico, vou falar sobre um produto que é bem procurado, mas não tem efeito nenhum sobre as nossas abelhas para a proposta que ele foi produzido. Estou falando do nozóide. Muita gente que está iniciando na atividade já começa com aquele pânico dos forídeos. E aí entra essa questão, homeopatia para combater forídeo. Pessoal, imagina a seguinte situação. Você quer produzir um remédio, aí você pega a base para a produção desse remédio e quando você já tem a tintura desse remédio, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 1ml desse remédio e colocar em 99ml de água. Aqui você produziu o CH1. Aí você pega o CH1, tira 1ml e coloca em 99ml de água. Você vai produzir o CH2. Aí você pega o CH2, tira 1ml e coloca em 99ml de água. Você vai ter o CH3. Aí você pega o CH3, 1ml e coloca em 99ml de água em outro recipiente. Você vai ter o CH4. Pronto. A partir daí você já pode pegar esse CH4 e jogar tudo fora, porque ele não serve para afastar forídeos e principalmente para combater. Mas tem muita gente utilizando o tal do nozóide para combater forídeos. Vou mostrar para você como efetivamente a gente consegue combater forídeos. Então, já deixo aqui o recado. O nozóide, ele não funciona. Simplesmente ele não funciona. Vou mostrar para vocês alguns enxames que eu tenho aqui e como eu faço para resolver os problemas dos forídeos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Um abraço a todos. Fique com Deus e... Bora para o vídeo. O pessoal que vende ainda diz que ele, além de evitar a chegada do forídeo, ele combate. Eu vou mostrar para vocês uma caixa que tem alguns forídeos dentro. Ó. Está vendo que tem um forídeo ali passeando? Você está vendo como está o gisto de cria? Você está vendo que as abelhas estão removendo os excrementos ali, ó. Olha como é que está esse enxame. Tem forídeo passeando na caixa? Tem. Eles estão causando algum dano ao enxame? Não. Vou mostrar para vocês o que eu utilizo geralmente para acabar com forídeo. Salientando que essa mistura aí, que é feita a partir de forídeos, é o princípio da homeopatia, né? Não funciona, galera. O enxame está bonito, o enxame está forte, as crias estão crescendo. E você vê que quando aparece um forídeo, o outro é perdido e ele não está praticamente causando dano ao enxame. As abelhas estão saindo aqui, eu vou fechar. Vou mostrar essa outra caixa aqui, ó. A divisão recente também estava sendo visitada por forídeos. Acabou de sair um voando aí. Mas olha o que eu utilizo aqui para combater forídeo. É isso aqui, ó. Armadilhinha. Ali tem outra. E isso sim é efetivo no combate aos forídeos. Está vendo o forídeo ali? Ele não vai mais ficar aí. Por quê? Porque a grande maioria já foi para dentro da armadilha, já morreu e eles perdem o interesse. O enxame agora está praticamente livre dos forídeos. Eu já ouvi relatos de gente que usou o nozóio e os forídeos foram mais atraídos para dentro das caixas. Eu vou pegar uma armadilha dessa aqui para mostrar para vocês a quantidade de forídeo que tem morto aí. Deixa eu pegar aqui. Colocar a tampa aqui. Deixa eu colocar o selar aqui. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa armadilha que eu preparo para deixar nas caixas que estão sendo mais visitadas pelos forídeos. É um recipiente, um tubinho de remédio, ó. Eu corto, coloco uma tampinha de garrafa pet. E essa tampinha tem uma mangueirinha que vai facilitar que eles entrem e caiam aqui dentro. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou dar um zoom só para você ter noção. Olha a quantidade de forídeo que tem aqui dentro. Deixa eu aproximar mais. Larvas, inclusive, galera. Você está vendo aí as larvas? Eu vou diminuir aqui o líquido que tem aqui dentro para você ver a quantidade de forídeo que tem aqui. Uma fêmea grandona aqui, larvas, ó. Deixa eu tirar uma quantidade de água aqui. E você vai ver a quantidade de forídeo que ainda fica aqui, ó. Olha isso aqui. É nojento? É. Mas isso aqui é o resultado efetivo de uma armadilha que captura e mata forídeo. Nozóideo não mata forídeo. Não afugenta. Simplesmente não tem eficácia contra forídeo, galera. Eu estou resolvendo todos os problemas de forídeo aqui no meu meliponário utilizando essas armadilhas, ó. Então, aqui o que é que eu faço? Eu deixo a caixa com essa armadilha durante dois dias. E simplesmente todos os forídeos, todos os forídeos, inclusive as larvas, morrem aqui dentro. Então, qualquer coisa que você fizer para combater forídeo vai ser mais efetivo do que a utilização do nozóideo. Esse material simplesmente não funciona. Mais uma divisão aqui, ó. Zero forídeo. Zero forídeo. E ainda tem ali um pouquinho de excremento que elas estão juntando. Os forídeos aparecem, você age com a armadilha e simplesmente eles vão embora. Vamos ver se tem cria aqui, galera. Tem aqui, ó. Olha que show aqui, ó. Divisão recente, já com a rainha ali, ó, bonitona, realizando postura. Show de bola. Mais uma divisão. Vamos ver se também está zero de forídeo. Zero. Eu achei que eu vi um troço passando aqui. É, não. Achei que era um forídeo. Mas tem excrementos ali, galera, que elas vão juntando, depois remover. Vamos ver se tem postura. Vi agora um macho. Um forídeozinho macho ali. Olha que coisa linda, galera. Subindo aqui, ó. Nas lâminas de sereia que eu coloquei, ó. Show de bola, galera. Mais um enxame aqui. Divisão feita no dia 17 do sete. Pouco mais de um mês. Olha aqui, ó. Zero forídeo. Zero. Disse de cria ali recente, né. Geralmente tem um cheiro forte do material fermentado, do alimento laval. Mas, enxame está bem. Zero forídeo, galera. Divisão feita no dia 17 do sete. Vamos olhar como é que está aqui nesse enxame. Olha que show. Bastante alimento sendo juntado aí, ó. As crias ali, ó. Show de bola. Esse aqui para fechar, galera. Divisão feita no dia 8 do 4, 2023. Eu fiz outra divisão. Infelizmente, eu não coloquei a data que eu dividi. Eu já fiz outra divisão após essa. Mas, olha esse enxame aqui como é que está legal. Olha isso aqui. Aparentemente, zero forídeo também, ó. Alimento ali sendo estocado. Cria em espiral. Bastante alimento no enxame. E zero de forídeo. Então, é isso aí, pessoal. Se você quer se livrar de veículos forídeos, faça o manejo adequado. Fortaleça seus enxames. Remediar é bem mais difícil. E, principalmente, não caia nessas armadilhas. Tem muita gente querendo vender produtos sem a comprovação de que, de fato, ele funciona. Um abração a todos. Fim com Deus e... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.